Acabei de encontrar o amor da minha vida, sério, o amor da minha vida, cara, o cara é muito lindo, perfeito, ele é monogâmico, ele quer ter filho, quer ter uma família, enfim, a gente tá se falando, a gente trocou contato, eu combinei de sair hoje mais tarde com ele, aí eu mandei assim pra ele aqui agora, amei te ver, aí ele falou, eu também, aí eu coloquei assim, te amo, aí agora a foto dele sumiu, eu acho que ele vai trocar porque a gente tirou uma selfie, ele é o amor da minha vida. Não, 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 afinal acho que o nosso relacionamento não vai dar certo, não, 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 que vontade de chorar, caraca, Deus, não custa nada passar o amor da minha vida aqui e falar, eu sou o amor da sua vida e a gente fica junto. Quem é que pega uma água pra você, uma água de coco, tem que hidratar. Um dia, um dia eu vou ter isso. Um dia vai ser eu. Eu me vejo casando com ele, tá? Obrigado, meu Deus. Eu entendi. Amigo, você chamou a Marcela pra vir? Não, é que eu não tenho nada contra ela, só não queria ela mais na minha vida. Oi, Marcela, oi. Ai, eu vou descansar um pouquinho. Ai, amigo, vamos ali rapidinho comigo. Não, é que eu queria... Rapidinho. Não, então vamos, vamos. Água um pouquinho. Amigo, você não pega uma água de coco pra mim, não? Não, eu queria só dar uma refrescada antes. Não, eu pego. Ah, você vai? Tá bom, tá bom, tá bom. Pode ficar aí, não sai daí, eu pego aí pra você.